Música Eu era muito custosa, lógico, a mais velha deles. A gente foi pro meio do mato, lá na fazenda Cascavel. Na época das águas a gente brincava, fazia roda d'água nas minas. A gente saía, depois quando a gente foi pra escola, a gente saía, fazia piquenique. E a gente fez uma fogueirinha e foi assar a Gnipapo pra comer e pegou fogo no pasto. E meu padrinho veio de lá pra cá muito nervoso e queria que nós apagasse o fogo a qualquer custo. Aquilo foi lastrando, que era a época da seca. Aonde nós vimos dois bois querendo brigar, nós íamos lá e cortávamos o arame, deixávamos eles brigarem. Eu ficava bravo, porque eu já sabia que era nós. Fogo, então? Nós não podíamos ir em um lugar seco, nós ponhamos fogo. Tinha fogo, queimava três dias. E aquela bronca aí, ele virou flora, que passar pra dentro de um por um vai apanhar. Quem disse que nós queríamos entrar pra dentro? Porque o apuro era grande. Não, descobri não, de jeito nenhum. Trabalhava no mais absoluto sigilo. Eu pensava, meu padrinho vai entrar a qualquer momento e vai bater na gente. Aí minha madrinha pegou e passou nós pelo fundo. E ele, Badia, cadê os meninos? E ele, não, João, já tá tudo dormindo. Você não vai me dizer que você vai pegar os meninos de chibata agora, né? Ele, ah, mas amanhã cedo eu vou pegar. Aqui, vai pegar aqui nada. No dia seguinte, minha madrinha falou, todo mundo levanta cedo e se manda. Vai buscar lenha, vai buscar alguma coisa. Não fica aqui dentro não, que o seu padrinho vai pegar vocês.